Matéria importante agora pra você, porque a gente sabe que infelizmente Mato Grosso do Sul acaba sendo rota dos traficantes, principalmente do tráfico de drogas, logicamente, produtos ilícitos que acabam entrando aqui no nosso país através da fronteira seca com a Bolívia, com o Paraguai e Mato Grosso do Sul está nessa rota. E o trabalho da Polícia Rodoviária Federal é fundamental pra inibir, coibir e diminuir esses contrabandos, esse tráfico de drogas, esse transporte de produtos ilícitos que acontecem nas rodovias federais que cortam aí o estado de Mato Grosso do Sul. E a Costa Leste, logicamente, acaba sendo também passagem por esses traficantes. Só pra vocês terem uma ideia, em 2021, a PRF apreendeu mais de 10 toneladas de maconha nas rodovias federais que cortam somente a Costa Leste, não estou falando isso do Mato Grosso do Sul inteiro, não. Só aqui na nossa região, um trabalho importante desses policiais. Vamos ver na matéria agora com Israel Espíndola. Três Lagoas é cortada por duas rodovias federais, a BR-262 e 158. O fluxo de veículos é intenso, já que o município faz divisa com o estado de São Paulo. São caminhões e veículos de passeio que transitam diariamente nessas duas rodovias federais. O trabalho de fiscalização é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. A sétima delegacia da Polícia Rodoviária Federal, lotada aqui em Três Lagoas, é responsável por mais de 400 quilômetros de fiscalização, que começa em Ribas do Rio Pardo, na BR-262 e também a BR-158. E os números de apreensões de drogas chamam a atenção. O tráfico de drogas é a ocorrência com maior frequência, maconha, cocaína, anfetamina. Em 2021, foram apreendidos mais de 12 toneladas de maconha, 652 quilos de cocaína, 126 quilos de skunk e 2,6 gramas de rachixe. Nós temos garantido a segurança viária e também nós atuamos nessa questão da criminalidade. Onde só em 2011, ou melhor, em 2021, a nossa estatística prendemos cerca de 12 toneladas de maconha e 650 quilos de cocaína, entre as várias apreensões que nós realizamos aqui na circunscrição aqui da delegacia de Três Lagoas. A PRF é responsável por manter a ordem e a segurança nas rodovias federais. E mesmo com a fiscalização intensa, em 2021, foram registrados 95 acidentes de trânsito. Nosso objetivo é promover a segurança evitando o acidente. Infelizmente, em 2021, tivemos cerca de 95 acidentes, mas nós estamos atuando. Foram cerca de mais de 5 mil infrações e mais de 90 pessoas autuadas, 33 por embriaguez, outros 66 por recusar a realizar o teste do etilômetro. Então, nós estamos atentos a essa questão da segurança viária, a segurança do trânsito e não perdendo o foco também nos crimes transfronterísticos que ocorrem na nossa região. Os traficantes buscam as mais diversas formas de esconder a droga nos veículos, mas a PRF trabalha com inteligência e equipamentos modernos e os policiais são treinados para descobrir qualquer que seja a infração. Temos o drone, temos o scanner, temos também a equipe de cães que sempre dão suporte ao auxílio necessário em fiscalizações específicas que nós efetuamos ao longo do trecho. Temos o drone, temos também a equipe de cães que sempre dão suporte ao auxílio necessário.